A Perturbação é o título do nosso estudo neste programa, com a participação dos nossos queridos amigos que conosco vão dialogar hoje. Hoje, podemos então examinar o tema aqui na nossa tela, no nosso dístico, lembrando que o Espiritismo, ele aborda em três situações o tema Perturbação Espiritual. Por isso que eu disse que é um tema importante e recorrente de nossa vida. Começa, e podemos começar em nosso estudo, falando da Perturbação Espiritual depois da morte física. O corpo morre, o Espírito se liberta do corpo e vive um momento interessante desse tema, quando está em estado de erraticidade. Também podemos abordá-lo sobre, durante a encarnação, o Espírito, pelas suas experiências de vida, é levado a experimentar Perturbação Espiritual. Nós vamos tocar em alguns pontos interessantes desse aspecto, para nós observarmos como podemos melhorar a nossa qualidade de vida com o conhecimento espírita, facilitando para que o Espírito encarnado não esteja vivenciando muito a perturbação durante a sua encarnação. Kardec, quando examina este assunto, diz que não raro o Espírito encarnado, ele próprio cria a sua enfermidade espiritual chamada obsessão. Ele diz assim, o homem, não raro, é obsessor de si mesmo, quando examina este assunto. E, no outro nível de estudo, poderemos falar sobre a influência dos desencarnados, sobre os encarnados, que é o que mais nos chama a atenção do ponto de vista do termo comum, Perturbação Espiritual. Quando dizemos, aquela pessoa está perturbada espiritualmente, a maior parte diz isto, se lembrando apenas da influência dos Espíritos desencarnados. Vamos lembrar, então, para dar início a esse nosso estudo interessante e importante, conforme estamos dizendo, lembrando, com Allan Kardec, no livro dos Espíritos, esta pergunta de número 163. Eu peço que prestem bastante atenção na maneira como Allan Kardec pergunta e, obviamente, na resposta dada pelos Espíritos, porque desse diálogo nós poderemos extrair um conhecimento novo sobre esta matéria. E a pergunta é esta, deixando o corpo, deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Lembrando que Allan Kardec usa o termo alma para o Espírito enquanto ele estiver ligado ao corpo físico pelo processo da encarnação. Então, a pergunta é esta, quando o Espírito desencarna, ele tem imediata consciência de si mesmo, recobra? Sabe quem é? Onde está? Por que está? O que aconteceu? É isto que Allan Kardec quis perguntar quando elaborou esta questão de 163. E a resposta é esta que aparece aqui na tela. Consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo. Também gostaria de lembrar que o Espiritismo tem uma concepção muito particular e específica sobre a palavra consciência, que difere do conhecimento das ciências de uma forma geral. Consciência para o Espiritismo, conforme está lá no livro dos Espíritos, é o pensamento íntimo do Espírito. Ele já está fazendo referência aí a uma das três ferramentas de trabalho do Espírito, que o Espírito usa para a sua evolução. Consciência imediata não é o termo, isto é, não se deve, não devemos aplicar essa palavra para esta situação. O que, na verdade, acontece é que o Espírito, depois da sua desencarnação, ele fica sob um estado de perturbação. E isto, por algum tempo. Esse algum tempo é uma coisa bastante interessante de examinarmos também, porque varia de acordo com algo que acontece com o Espírito, conforme nós vamos ver hoje. Todos os Espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo. O fenômeno aqui é a desencarnação. O fenômeno natural deve acontecer, importante que aconteça, embora, quando estamos encarnados, não queiramos que isso ocorra. É difícil encontrar uma pessoa que realmente vibre com o momento da desencarnação. Dá a impressão até que nós precisaríamos nos ajustar no processo da educação para a vida, de que ela faz parte de um processo absolutamente natural. Mas não somos ainda preparados para sentir e ter esse pensamento da forma como se propõe em termos de experiências da evolução. O fato é que a pergunta 164, seguinte àquela que mencionamos anteriormente, é muito interessante porque o que Allan Kardec quer saber é se todos os Espíritos experimentam no mesmo grau e quem sabe na mesma intensidade e também no mesmo tempo, esse assunto ligado com essa chamada perturbação que o Espírito fica. E nós vamos ter que abordar por que que fica e como que isso acontece. O que é afinal a perturbação do Espírito depois da desencarnação. Se nós tomarmos um pouco de cuidado e examinarmos esse assunto do jeito que ele precisa ser examinado, nós vamos suavizar inclusive o pensamento das pessoas com medo da morte. Porque algumas têm medo exatamente do que vai sentir depois da desencarnação. Como o Espiritismo é uma doutrina de educação espiritual, feito essa explicação, essa exposição científica e didática, conforme Allan Kardec faz no desenvolvimento das suas obras, parece que isso traz um pouco de conforto até. Quem sabe dentro de alguns anos, 200, 300, 500 anos, quando estivermos realmente em um processo de educação espiritual, já ingressamos nele, mas com um conhecimento específico, nós vivenciaremos com absoluta normalidade esses dois fenômenos. O da vinda e o da partida do Espírito aqui no processo da encarnação e desencarnação. E a resposta então é, parece que lacônica e importante. Não, porque isso depende da sua elevação. Essa palavra significa, depende do grau evolutivo de cada Espírito. Como nós não somos iguais, estamos experimentando, fazendo experiências notáveis aqui nesta encarnação, é quase muito natural e certo dizer que cada um vai sentir esta perturbação de acordo com o seu adiantamento espiritual. A palavra elevação tem esse significado. Quem estiver mais preparado, certamente terá menos perturbação espiritual. E a palavra perturbação espiritual quer dizer perturbação do Espírito. Isso é o que nós precisamos pensar. Bem, então, isso falamos depois da desencarnação. Durante a encarnação, o termo a ser utilizado com maior propriedade é esse que aparece na tela. Seria desequilíbrio espiritual. Há duas situações de nossa vida. De estarmos equilibrados e de estarmos desequilibrados. Quando nós dizemos, hoje eu estou bem, hoje estou devidamente equilibrado, quer dizer que em outros momentos da nossa vida, não estaremos bem e estaremos desequilibrados. Mas uma coisa aí eu sei. Uma pessoa quando está, quando ela é equilibrada, ela não se desequilibrada. Porque estar fora do equilíbrio é estar pendente para frente, para trás, para o lado esquerdo e para o lado direito. A pessoa equilibrada, ela não se desequilibra. O desequilibrado, de vez em quando, pode estar por alguns momentos equilibrados. Mas o equilibrado não se desequilibra. Mantém um certo padrão. Nós vamos mostrar isso para facilitar o nosso entendimento de que a nossa meta, por objetivo, deve ser realmente a do equilíbrio espiritual. Da manutenção de um padrão de pensamentos. O que torna o espírito equilibrado ou desequilibrado da maneira como ele pensa. Por isso a filosofia de Platão traz ensinamentos bastante interessantes a respeito do que é estar equilibrado, do que é o espírito que se conhece, se reconhece e sabe. Por isso Allan Kardec fez aquela pergunta interessante se ele sabe. Bem, a origem sobre esse assunto dos desequilíbrios espirituais pode ser entendida sob um aspecto que o Espiritismo trata e Allan Kardec vai discursar bastante a respeito desse assunto no livrinho chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec escreveu esse livro e o publicou em 1864 para facilitar o entendimento sobre algumas lições de Jesus de Nazaré observadas essas lições sob a perspectiva de uma nova doutrina. Aquela doutrina que estava nascendo ainda, tinha sido apresentada a partir de 1857 chamada Espiritismo. Então ele dá o nome de o Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o Espiritismo significa o Evangelho, os ensinamentos de Jesus de acordo com esta interpretação que é parecida, mas não semelhante às demais doutrinas que também examinam as sábias lições de Jesus de Nazaré. E ali, nesse livro, Allan Kardec vai mostrar em toda profundidade que a origem de todos os problemas nossos aqui na Terra se dá exatamente pelas condições morais dos habitantes que nela vivem. A Terra é um planeta de provas que são levadas muitas das vezes para as provações e das expiações, as duas situações. Algo que acontece, que nós vivemos é prova ou é expiação. De qualquer forma, é a alternativa do Espírito, ao arbítrio do Espírito. Mesmo as expiações são decorrentes das causas produzidas pelo Espírito em encarnações anteriores, conforme nós sabemos. Vou repetir para facilitar o entendimento desse tema nosso que é a perturbação espiritual. Se dá devido às nossas condições morais. E falando de moral, nós precisamos lembrar sempre que moral se refere às regras que o Espírito estabelece para viver e conviver com seus semelhantes. Eu peço que examine bem a tela, as palavras, porque se nós entendermos bem o significado dos termos, ficará mais fácil aprofundarmos o conteúdo dos pensamentos. Que é o que os filósofos fazem e propõem a análise profunda da terminologia. Regras de relacionamento. Cada Espírito estabelece as regras com as quais deseja se relacionar com seu semelhante. Varia de Espírito para Espírito, de família para família, de grupo social para grupo social, de sociedade para sociedade, de civilização para civilização e de planeta para planeta. Então, quando nós falamos depende das condições morais, nós temos que observar quais são as condições morais dos Espíritos que residem num planeta chamado Terra para nós entendermos como é que serão as suas perturbações espirituais também. O que significa se nós conseguimos modificar as regras de relacionamento, nós diminuiremos também por consequência as chamadas perturbações espirituais. Vivemos sob o império das aflições, vivemos sob o império do desconhecimento e das diferenças de Espírito para Espírito. E o momento que estamos passando é um momento importante da nossa história. Já avançamos muito, mas temos que aprender a avançar mais e mais rapidamente também. O fator que predispõe e que dá possibilidade dessa origem ligada com as perturbações é esse que nós vamos mostrar e queremos conversar nesse nosso processo de estudo hoje. A situação de inferioridade dos habitantes do nosso planeta. Inferioridades no quê? Porque nós falamos sempre assim, a terra é a morada, é a residência dos espíritos que ainda não estão adiantados. Eis a razão que responde pelos nossos desencontros. nosso desconhecimento. Os habitantes do nosso planeta não são ainda superiores intelectual e moralmente falando. E são os espíritos que acendam para Kardec esse assunto. E é um planeta destinado às provas e também às expiações. Eu penso que cabe bem aqui uma explicação sobre essas duas palavras. Para ajudar aqueles que gostam de examinar o tema da perturbação ou mesmo da obsessão se quiserem modificar o termo porque continua aí o assunto ligado com o equilíbrio ou desequilíbrio do espírito. As provas são produzidas sob a vontade absoluta do espírito que vai encarnar. Então está lá na obra de Allan Kardec no livro dos espíritos. Antes de encarnar o espírito escolhe uma ou mais provas para passar para ele espírito medir o grau de seu adiantamento espiritual. Eu vou repetir. O espírito antes de encarnar ele estabelece uma ou mais provas que deseja passar. Então há o arbítrio dele. Ele quer medir o grau do seu adiantamento espiritual. Mas isso acontece com todos os espíritos que residem num planeta chamado Terra? Sim. Todos os espíritos que fazem parte da humanidade da Terra já podem escolher as suas provas. Elas podem se transformar em provações. O que vem a ser isso? Que o espírito estabelece uma prova para medir o grau de suportação que ele tem a respeito das experiências que deseja passar. Dos graus de dificuldades para que ele possa depois medir se ele realmente já se adiantou na escala da evolução. só que quando passa por essas provas ele pode ter momentos de grande dificuldade de suportar a intensidade psicológica dessas experiências. E aí aquilo que era mera prova para medir o grau do seu adiantamento vai passar a uma verdadeira provação que é o momento onde ele rompe o limite da sua suportação. E onde o próprio espírito diz que ele está em estado de desespero. Já ouviram falar isso? Claro que sim porque muitas das vezes o espírito realmente chega no limite da sua possibilidade de suportar as cargas de aflição pelas quais ele passa durante uma existência. Então o que era prova passa a ser uma provação para o espírito. toda vez que nós lermos ou ouvirmos essa palavra prova saibamos que isto se dá em decorrência da vontade do espírito em medir o grau do seu adiantamento espiritual. A expiação ou as expiações essa palavra é uma palavra católica eminentemente católica. Ela só aparecia no catolicismo até 1857 quando aparece o livro dos espíritos. Eu vou explicar duas situações. A primeira no catolicismo a palavra expiação tem o significado de punição de penalidade de castigo de Deus para com as suas criaturas. Isso é o significado no catolicismo. No espiritismo essa palavra tem uma outra conotação. E a conotação no espiritismo é que a expiação é consequência é resultado das causas produzidas pelo próprio espírito nesta ou em qualquer de outras vidas anteriores. Eu disse que daria duas explicações. A segunda é que ela aparece no espiritismo porque os espíritos que usam essa palavra no livro dos espíritos foram católicos. E o momento em que aparece a doutrina é um momento onde a linguagem católica é usual na França. E o livro dos espíritos aparece em Paris em um momento interessante. O que estaria faltando para examinar esse assunto das provas e expiações? Está faltando você dizer quando que a gente sabe que é uma prova ou expiação que uma pessoa está passando? É o que mais as pessoas querem saber. Afinal, isso que eu estou passando é uma prova que eu mesmo escolhi ou é consequência de coisas que eu fiz anteriormente? Mas o espiritismo trata desse assunto? Trata desse assunto. Allan Kardec escreveu um capítulo que eu considero magistral. Uma verdadeira preciosidade na literatura espírita para tratar desse assunto. E está naquele livrinho que eu citei que tem o nome de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo é o mais indicado para as pessoas aprenderem o significado das provas e de expiações como se prepararem para enfrentar uma situação e outra situação e quando pode saber que está passando por uma prova ou por uma expiação. esse é um dos momentos mais importantes do conhecimento espírita. Todos nós pedimos ajuda a Deus a Jesus aos anjos da guarda aos espíritos provedores. O homem vive a sua dramática existência aqui na Terra solicitando apoio para poder suplantar as suas dificuldades. mas ele deve aprender a observar a sua vida a saber como conduzi-la e como ele próprio sair do grau de dificuldades que se coloca porque ninguém pode aumentar o grau de dificuldade de ninguém a não ser aumentando o seu próprio grau de dificuldade. Eu penso que vocês estão querendo saber afinal quando é que a gente sabe que existe uma prova ou uma expiação. Vocês vão ler mas eu vou adiantar para facilitar o nosso entendimento. Allan Kardec ao escrever esse capítulo de número 5 tratando dessa matéria porque falar de provas e expiações é a mesma coisa que falar de perturbação espiritual. Ele vai fazer uma indicação prática muito interessante muito judiciosa até. Ele vai lembrar que uma prova ela é conduzida pelo espírito e como foi a sua própria arte que a criou ele vai conseguindo levá-la sem maiores reclamos porque ele no fundo sente que é resultado da sua vontade em ação mas uma expiação é consequência de coisas e fatos e causas criadas por ele anteriormente muitas das quais em momentos de muita dificuldade quase que eu falo insuportável quase que eu falei isto que nas provas ele consegue conduzi-las com a maior condição moral ah mas a expiação é difícil para o espírito e ele não consegue suportar aquilo que ele próprio criou e ele entra num grau maior de desespero e quando existe esse momento do desespero entra aí também em evidência a revolta contra tudo contra todas as pessoas que o cercam contra Deus o Criador contra a vida e Allan Kardec então vai fazer uma indicação de que as provas são conduzidas pelo espírito mais ou menos em condições morais suficientemente capazes de dar a ele um certo conforto que nós costumamos chamar resignação uma das palavras mais importantes para fazer o indicativo da força moral do espírito para atravessar a viagem da vida mas a expiação no momento da grande revolta do espírito é uma indicação maior de que ele está passando por dramáticos momentos de consequências e efeitos de coisas que fez anteriormente para entender bem essa situação e como eu falei de situação do espírito enquanto aqui da nossa terra eu vou fazer aqui uma explicação muito rápida de que o espiritismo adota o princípio filosófico de que existe uma classificação geral dos planetas dos mundos para mostrar inclusive porque é que nós vivemos esses momentos de provas e de expiações então Allan Kardec vai criar uma classificação no próprio livro evangelho segundo o espiritismo para facilitar o nosso entendimento e mostra que ao entrar na forma humana o espírito passa vive e convive em mundos chamados mundos primitivos ele vai mostrar ali as situações dos moradores desse mundo habitantes e depois vai falar que existem mundos de provas e de expiações que é a nossa situação aqui no planeta a terra que existem mundos de regeneração mundos felizes e mundos celestes são palavras apresentadas por Kardec em termos de denominação apenas para fazer uma pálida referência do que realmente acontece observem bem que do ponto de vista espírita o planeta a terra se encontra moral e intelectualmente ainda em momentos de provas e de expiações conforme o saliente anteriormente que em outros planetas o espírito depois de fazer as suas dolorosas e gratificantes experiências no mundo como a terra ele realmente vive e convive com outros habitantes em uma outra situação chamada de regeneração que do ponto de vista moral e intelectualmente está acima dessas condições nossas aqui na terra e ele faz a designação de mundos felizes onde os espíritos estão numa situação de evolução maior e melhor mais desgarrados das coisas materiais e passa depois a conviver em mundos celestes estas designações de Allan Kardec pertencem a um quadro de classificação muito relativo conforme eu disse apenas para dar a gente uma pequena e pálida experiência do que verdadeiramente ocorre conforme nós estamos observando ali nós chegaremos a um estágio superior o ponto maior agora eu vou tocar tentando ligar algo que eu deixei solto anteriormente para fazer a explicação aqui nós somos moral e intelectualmente ainda imperfeitos em um processo de perfeição estamos no caminho de a maior parte dos espíritos que vivem e convivem é num planeta que nem é o nosso a maior parte está muito agarrada as coisas do mundo material o que vem a ser isso nós pensamos mais na nossa vida aqui na terra do que nos assuntos de ordem espiritual eu no início falei de que nós precisaríamos ter uma nova educação espiritual e ter noções do que vai acontecer conosco depois da nossa desencarnação isso significa a humanidade terá que aprender que a morte é um momento natural e que todo indivíduo terá que se preparar para ela por hora nós não pensamos assim vivemos voltados exclusivamente às coisas do mundo material como se nunca fôssemos morrer o Dalai Lama grande líder religioso diz que o homem vive na face da terra como se fosse viver para sempre e que gasta toda a sua saúde para ganhar dinheiro e depois gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar a sua saúde esse é um detalhe interessante do problema da formação psíquica do homem em relação à vida é o pensamento materialista ainda então por isso que é importante termos essas informações para facilitar que devemos viver mais desembaraçadamente porque quanto mais nós vivermos agarrados às coisas do mundo material mais nós ficaremos perturbados espiritualmente aliás eu quero aproveitar para dizer também o seguinte quanto mais ficarmos agarrados às pessoas mais viveremos perturbadamente teremos que fazer um novo treinamento para realmente darmos e vivermos de maneira independente o outro motivo pelo qual ainda vivemos momentos de perturbação é que os homens não mantêm um padrão de pensamentos nosso pensamento varia de acordo com as circunstâncias da nossa vida material e como eu falei em equilíbrio eu quero dizer que o equilíbrio nasce da manutenção de pensamentos pensamentos lógicos talvez fosse melhor reforçar e isto acontece pelo uso das três ferramentas de trabalho do espírito para a sua evolução a inteligência a vontade e o pensamento que o espiritismo no livro dos espíritos em vários momentos Allan Kardec vai traçar um conhecimento dos novos a respeito dessas ferramentas de trabalho qualidades atributos essenciais do espírito só evoluímos porque nós usamos a inteligência só evoluímos porque usamos a vontade só evoluímos porque usamos o pensamento a inteligência a faculdade para aprender a vontade para determinar as ações do espírito e o pensamento para encaminhar soluções para o que a vontade estabelece ou determina vontade volição querer desejar aspirar e pensamento para dar provimento ao que foi determinado pela vontade encontramos soluções na nossa vida porque usamos o pensamento nos comunicamos com outros espíritos porque usamos o pensamento perturbação espiritual podemos suavizá-las podemos diminuí-las as perturbações podemos eliminá-las claro que sim usando as qualidades virtudes ensinadas 600 anos antes de Jesus de Nazará pelos filósofos famosos da Grécia por exemplo Sócrates Platão Aristóteles estudaram esses assuntos Jesus de Nazaré 600 anos depois apresenta uma notícia nova sobre o caminhar de evolução do espírito a libertação do espírito através das grandes virtudes sofremos estamos perturbados em decorrência da não boa utilização desses ensinamentos que são capazes de nortear a nossa vida e eu vou citar aqui porque se trata da maior carência da nossa humanidade tudo o mal que nós vemos no mundo se dá em decorrência da ausência do exercício e da vivência dessas qualidades a honra a dignidade a honestidade e fidelidade quando alguém se desequilibra se desestabiliza e passa por momentos de grande perturbação aqui na terra se dá quase sempre em decorrência da não experiências que podem fazer através dessas qualidades da honra da dignidade da honestidade e da fidelidade eu peço a gentileza de relerem o novo testamento as 32 lições parabólicas de Jesus de Nazaré que ele criou as parábolas exatamente para introduzir inserir as grandes qualidades e virtudes para a boa vida aqui na terra todas elas contém noções de honra dignidade fidelidade e honestidade a ausência dessas qualidades aumenta cada vez mais o orgulho e o egoísmo vivemos voltados para as coisas do mundo material porque ainda estamos experimentando em maior parte da nossa vida orgulho e o egoísmo eu penso que abaixo do egoísmo nós poderíamos colocar os seus filhos diretos apresentados por Kardec também no evangelho segundo o espiritismo o ciúme a inveja vingança ódio como ficar equilibrado não sentir-se perturbado diante desse chamamento maior que o mundo faz para as coisas da vida exclusivamente material no na pergunta 459 nós temos então para fechar aqui o nosso quadro as informações mais sugestivas mais interessantes sobre os estudos espíritas da influência dos espíritos na vida dos encarnados Kardec pergunta os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações isto é eles podem realmente nos influenciar e a resposta é esta a sua influência é maior do que vocês podem supor porque no geral são eles os espíritos que dirigem a vida dos encarnados e só fazem isto pelo uso do livro arbítrio dos encarnados porque estes realmente aceitam esta influência conforme todos nós já sabemos o homem se liga aos espíritos através dos pensamentos e os espíritos se ligam através dos pensamentos também aos encarnados ao homem os bons pensamentos atraem bons espíritos aí a grande notícia do espiritismo tendes muitas vezes ao vosso lado uma grande multidão de espíritos que vos veem eu costumo dizer que as pessoas imaginam que entrando em casa no seu quarto fechando a porta e dizem assim ah felizmente aqui eu estou só lê do engano porque ali poderá ter uma verdadeira grande multidão de espíritos os pensamentos os espíritos estão nos incomodando aqui em nossa casa na rua em qualquer lugar porque normalmente a gente atribui aos espíritos acontecimentos da nossa vida como se realmente fossem eles que criassem as condições para que a gente passasse os momentos mais infelizes de dor sofrimento solidão aqui em nossa terra eu não vou responder eu não vou responder porque todos sabem a resposta a essa pergunta porque o momento solene da nossa doutrina é mostrando qual o caminho pelo qual nós podemos além de criar a nossa independência não possibilitar que os espíritos nos perturbem bem agora eu passo para vocês porque agora chega o momento da nossa interatividade do nosso diálogo momento mais importante do que a palestra porque ela é apenas motivadora para esta nossa conversa abro aqui o microfone para quem quiser fazer alguma pergunta pois não só um minutinho que vai chegar até você o microfone Milton boa tarde é o Sidney que está falando a minha pergunta é a seguinte gostaria que você me dissesse como é o processo das enfermidades físicas em virtude da perturbação espiritual o processo o meio mecânica isso se dá bem se for nesse estado que nós geramos falamos aqui gerado pelo espírito pela sua vontade através dos pensamentos da forma como ele regra a vida se dá obviamente através do pensamento e das suas emoções nós sabemos que todas as nossas enfermidades físicas sem nenhuma exceção tem a ver com a forma como nós pensamos e como nós sentimos o grau das nossas emoções nós temos no corpo trilhões de células todas elas obedecem obedecem rigorosamente os nossos pensamentos e as nossas emoções todas as nossas enfermidades são consequências podem ser provas ou expiações nós precisamos também entrar no mérito do estudo dessas duas condições do espírito aqui na terra então a mecânica se dá através do pensamento o espírito ele enfermiza digamos assim as moléculas do perispírito e como o perispírito está ligado ao corpo físico por decorrência ele age sobre o corpo físico e vai degenerando as moléculas do corpo físico seja qual for a doença que nós imaginarmos tem a ver com essa mecânica do pensamento das emoções e do desarranjo molecular do perispírito sobre o corpo físico só um minutinho que vai chegar para o senhor o microfone só fale seu nome por favor José Carlos seguindo essa linha então o perispírito ele dá o acesso para esse espírito vamos dizer obsessor se eu entendi bem eu só quero saber se o senhor estava falando da obsessão é isso? isso o senhor quer saber se o processo da obsessão seguindo nessa linha o senhor quer saber se no processo da obsessão o espírito o perispírito ele dá essa liberdade essa entrada para o obsessor existe uma relação fluídica na doença chamada obsessão enfermidade chamada obsessão uma doença perispiritual eu falei fluídica pensando no perispírito então realmente existe uma ligação perispiritual do espírito obsessor com o o perispírito da pessoa enfermada de quem sofre a enfermidade qualquer fenômeno de ligação entre espíritos se dá através do perispírito mesmo o fenômeno mediúnico também não poderia ocorrer se os dois perispíritos não se aproximassem e se não se envolvessem tanto do espírito comunicante quanto do médium então o perispírito e eu penso que a sua pergunta ela é providencial por isso dá chance de dizer a ação do perispírito é fundamental para que ocorra qualquer fenômeno entre espíritos até espíritos encarnados vou dar um exemplo que talvez ajude bastante a pensar na matéria numa família as pessoas se envolvem perispiritualmente se na família existir um espírito obsessor e outro que vai ser obsediado se dá por esse envolvimento perispiritual então o perispírito é um tema importante do conhecimento espírita para ajudar a elucidação de grandes coisas que acontecem em nossa existência pois não vai chegar o microfone até aqui olha por enquanto só os senhores estão falando as senhoras ainda não estão um espírito quando ele é perturbado quando ele reencarna essa perturbação ela pode ser evitada pelo assessoramento familiar que ao reencarnar ele recebe excelente pergunta pode sim dependendo do meio no qual ele vai encarnar dependendo do meio no qual ele vai encarnar pode aliás a família como agente de educação é exatamente para propiciar um novo momento para o espírito a expectativa do espírito quando vai reencarnar é sempre grande ela é sempre positiva a expectativa às vezes a decepção vem logo a seguir quando ele realmente percebe que não é dado todo o cuidado para que ele possa realmente atender a essa necessidade ou a essa expectativa quando o senhor diz o senhor pergunta essa perturbação ela pode ser diminuído ou eliminado me parece que foi assim que o senhor falou se não me corrija realmente pode de acordo com as influências boas que ele possa receber como depende do grau de perturbação que ele criou isso poderá ser atendido de acordo com os esclarecimentos novos e com novas perspectivas que podem nascer diante daquela convivência familiar a pergunta da chance para dizermos que a família é a solução da maior parte dos nossos problemas a família é solução não é problema portanto a gente deveria trabalhar para cada vez mais as pessoas terem uma boa expectativa da formação de boas famílias para atender a esta necessidade a família é uma agência de educação espiritual mais alguém aqui na frente por favor se humildo durante o estudo falamos sobre o desequilíbrio e também sobre o arbítrio o livre-arbítrio nós temos limites para o livre-arbítrio e quais são esses limites porque devido aos nossos excessos é que desencadeamos a nossa imperfeição moral gostaria que o senhor comentasse um pouquinho eu vou começar eu vou dar uma concepção fora do espiritismo para a gente entrar no espiritismo Sócrates examinou esse assunto ligado com o livre-arbítrio e um grande pensador filósofo alemão Schopenhauer ele também examinou e eles são concordantes de que o espírito usa o livre-arbítrio dentro das suas possibilidades olha que coisa interessante dentro das suas possibilidades do que fazer o de daquilo que não deve ser feito ele não tem como transgredir não tem como alterar modificar o seu limite porque está no grau agora eu vou entrar no espiritismo está no grau da sua evolução espiritual eu só posso fazer aquilo que até o limite da minha possibilidade aprendida onde é aquilo que eu consegui conhecer bom entrando nisso Tânia eu vou lembrar algo muito importante para nós nesse nosso estudo que é o estado de evolução quantas vezes a gente ouve essa palavra em nosso meio espírita existe uma lei chamada de evolução lei do criador lei 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 é providência na jurisprudência existe uma concepção do significado da palavra lei no espiritismo existe uma concepção dilatada dessa concepção jurídica do nosso mundo para a doutrina espírita leis naturais por exemplo significam conjunto de providências emanadas do criador para dar provimento ao grande fenômeno chamado vida essa é a concepção doutrinária do espiritismo é um conjunto de providências emanadas do criador para dar provimento a um grande fenômeno chamado vida então vamos citar cinco leis que são naturais imortalidade evolução reencarnação livre arbítrio causa e efeito a nossa tânia pergunta faz referência hoje a uma das cinco leis prioritárias da nossa evolução para a nossa evolução que é a lei do livre arbítrio o espírito ele usa desta lei como usa da imortalidade usa da reencarnação usa da causa e efeito são leis conjunto de providências e cada espírito está dentro de uma faixa evolutiva dessa lei livre arbítrio aqueles que estão mais avançados e aqueles que estão menos avançados Allan Kardec no livro dos espíritos ele vai dizer assim o espírito que estiver mais adiantado pode voltar-se e ajudar aqueles que estão menos adiantados eu não disse mais atrasados perceberam menos adiantados vamos dar um exemplo máximo que nós conhecemos Jesus de Nazaré mais adiantado volta-se para ajudar uma grande coletividade que ainda está menos adiantada mas como ele já passou por essa esteira ele sabe perfeitamente qual é a expectativa daqueles que estão menos adiantados sabe a palavra que eu usei sabe então está usando do conhecimento e usando o conhecimento eu vou aproveitar a pergunta feita pela Tânia para entrar no assunto ligado com o significado da palavra evoluir posso fazer isto aqui mas é importante claro que é importante porque se nós soubermos o grau de importância dessa palavra nós vamos usá-la no momento certo com a ideia certa e eu peço que preste atenção nisto evoluir para o espiritismo significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento eu repito evoluir segundo a doutrina espírita significa aumentar cada vez mais o volume do conhecimento o que que resta falar agora bom resta explicar o que é o conhecimento para a ciência ele se divide em duas áreas o conhecimento intelectual e o chamado conhecimento moral conhecimento intelectual reunião resultado volume de tudo quanto o espírito armazena no processo de pensamento reflexão experiências que passa em sua vida estou falando do conhecimento intelectual e conhecimento moral aquilo que nós apresentamos aqui hoje conhecimento moral são regras de relacionamento que o espírito estabelece para conviver ou se relacionar com seus semelhantes quanto mais conhecimento moral tiver o espírito melhores serão as regras de relacionamento estabelecidas para uma excelente convivência pronto temos mais dois minutinhos pois não vai chegar o microfone senhor Milton meu nome é Marcos existem muitas pessoas que chegam até nós com perturbações pela partida de um ente querido e sabemos que com essa perturbação do próprio encarnado pela perda pelo afastamento pela continuidade da sua vida após a vida ele também sofre uma perturbação em virtude daqueles que aqui ficaram o que nós podemos aconselhar para essas pessoas que aqui estão sofrendo essa perturbação e o que isso pode estar causando a esses nossos irmãos que partiram muito obrigado pela pergunta Marcos com sem dúvida alguma é um dos momentos mais dolorosos que alguém possa passar quando não existe ainda firmeza nesse conhecimento novo que é a realidade espiritual as pessoas elas ficam tocadas principalmente conforme diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo pela sensação de que perderam a presença física de alguém parece que inclusive é usual essa palavra perdi um pai uma mãe um filho com a nova ideia no mundo a ideia espírita nós deixaremos de usar essa palavra porque nós sabemos que nós não perdemos as pessoas porque elas desencarnaram mas por hora nós sabemos que um grau de aflição muito grande visita aqueles que têm em seu momento esse fenômeno para ser encarado em alguns países a morte já é vista de uma outra forma mas por enquanto ela causa ainda espanto horror causa sofrimento a dor e nós temos que entender respeitosamente este instante o Espiritismo leva realmente a ideia nova sobre o significado da vida nós deixaremos de ter esse pensamento quando tivermos também essa nova ideia do que seja a nossa vida a realidade espiritual as palavras de conforto realmente podem ser conduzidas podem ser apresentadas Kardec diz que nós devemos realmente dizer para as pessoas que elas não perderam e que continua presente e continua digamos viva a pessoa numa outra no outro estado e a sensação de conforto varia conforme você sabe varia de pessoa para pessoa nós não podemos padronizar o nosso discurso as nossas palavras para levar esta informação eu penso que muito mais do que as palavras o abraço caloroso amoroso é a expressão do fundo do nosso sentimento de que nós compartilhamos esses momentos dolorosos com a pessoa participar também da aflição da dor do sofrimento parece que ajuda porque queremos sempre ter alguém do nosso lado que saiba entender o que nós estamos sentindo eu fui sinalizado já para encerrar essa parte do programa eu peço desculpas para isso e creio que agora devemos encerrar mesmo completar o nosso trabalho quero agradecer a presença de todos os companheiros que nos prestigiaram neste estudo e dizer que o nosso pensamento é este de nós levarmos as palavras da doutrina espírita para ajudar no encaminhamento das soluções para a nossa vida até o nosso próximo programa obrigado Aplausos